Oi pilotos, eu tô com uma notícia maravilhosa pra vocês, a melhor linha de bota pro motociclismo é da Dainese, é uma das melhores marcas que tem no mundo, a marca que o Valentino Rossi usa. As botas Dainese todas, anti-torsão, anti-esmagamento, é proteção nível top das galáxias pro seu pé. Detalhe pessoal, tá em promoção, só que é por tempo limitado. Então você tem que correr aqui pra Alameda Barão de Limeira 135, porque o estoque já tá baixo e a promoção vai acabar muito rápido, tá? Então vamos lá, de 3,690 por 2,690 Axel Race, aquela que é de carbono, que é a que o Rossi usa, carbono, Kevlar, Titânio, 3,690 por 2,690. A Nexus de 1,790 por 1,590 e a Torque de 2,490 por 1,990. São botas pessoal, de primeira linha, é as melhores marcas que tem aí no mundo da Inésia, são os melhores modelos que tem. Então a gente não tá falando de qualquer bota, a gente tá falando que tem de melhor no mundo, com preço excepcional, porém por tempo limitado, tá? Outra coisa pessoal, chegou lançamento, chegou show aí novo, meu amigo Nio que tá usando. Esse é o X-Sperity 3, numa pintura super exclusiva, azul com prata, linda, vem aqui ver pessoalmente. Chegou Nolan novo, tá? Tem modelo aberto, tem modelo fechado. Então pessoal, a loja tá com lançamento e com promoção. Então tamo esperando vocês e ó, jaqueta Super Speed pessoal, de 4,590 por 3,390. É a jaqueta mais top de couro da Inésia hoje que tem no Brasil. É o couro The Skin, que é 60% mais seguro que um couro bovino. Então vem pra cá, que promoção e produto top das galáxias é só aqui na Motosport. Valeu turma!